e aí e aí e aí e aí tem dó não tem dó não de polícia eu dou a não mano e qual e qual o qual o seu artigo já foi preso mano já aqui na cidade só por fuga tá ligado mas em outra cidade e artigo baixo isso aí vai é esse cara aí que você trouxe mano o cara que ela pica aí mano é lógico que não né carai eu nunca vi esse não mano ah doutor tô falando mas a parada é o seguinte eu mostro pra vocês aí entendeu mano e você acha que você aguenta bastante mandioca atrás aí é aqui na minha mochila eu consigo levar bastante entendeu exatamente mano tem que levar muita mandioca aí mano e você mora aonde irmão então mora ali em cima ali na casa ali perto do campo ali entendeu perto do campo você faz exercício faço cara exercício jogo bola entendeu malhação malha aqui pra vocês verem aqui malhação cadê faz malhação então flexão demorou então não 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 malhação irmão malhação vou ter que encostar ali na loja de roupa de pegar o equipamento ali entendeu não não malhação mano cadê minissérie lá pô ator aí faz um ator aí carai que porra é essa esse aí aguenta mandioca hein esse aguenta mandioca esse cara aí ó esse cara é o cara pra levar as mandioca mano caramba tu tava com isso aí tudo mano você falou que que você faz malhação eu nunca te vi na globo mano cadê tá batendo a cara no chão vei é isso cara é eu não pego doido não mano negócio de doido aqui não vei na moral vei que parada é essa vei não é que a malhação não foi isso que eu quis dizer entendeu não você falou que eu faço malhação eu nunca te vi lá mano não entendi mano e eu vejo malhação todo dia velho entendi entendi bom você tem uma coisa a pouco você consegue levar muita mandioca mano pelo que a gente viu aí mano entendeu mano esse ferro aí é foda mano não doutor mas aqui é sem erro mano tá ligado sem erro sem erro mano você já foi preso como que é sem erro não fui preso por causa do cabaço aí parceiros seus aí mano ai já tá caguetando aí cagueto aí porra aí quebra né velho o cara fecha com vocês aí com nós aí é parceiro meu faz corre comigo e fecha com vocês aí né de confiança seus aí entendi entendi mano confiamos depende mano ele tá aí de teste mano você conhece ele da onde eu conheci aqui mesmo tá ligado chamei ele pra fazer uns caixinhos corre nós fizemos junto mano entendi entendi pode crer vamos ver essa situação situação que você leva muita mandioca tá sempre aquele cara lá em cima lá filmando tudo lá velho tá com o celular lá mano oxi carai e eu logo com meu rostão de pontão esse mano aí mano vai descer com o cara porra é o seguinte mano a gente vai dar uma olhada nisso aí se vai liberar ou não pra você fazer aí as paradas fica do lado do seu amigo lá mano fica do lado do seu amigo lá dando olhada e a gente vai dar uma olhada nisso aí demorou bota a máscara no rosto bota a máscara aí bota uma roupa branca tá ligado pra não ficar camiseta branca camiseta branca aí mano e é daqui pra cá ó daqui dessa casa de tijolo pra lá irmão pra lá pra deixar ninguém passar pra cá tá ligado ninguém passar no bequim algum lugar por cima algum lugar que os caras pra daqui pra lá você pode ficar em qualquer lugar aí mano olhando as costas aí tá ligado tá vendo onde é que tá aquela XT não é pra você deixar os caras passar de lá pra cá eu quero que você proteja minha mandioca tá ligado deixa ninguém pegar não velho é pra segura é pra segura exatamente mano é tá tranquilo sem erro demorou vai lá vai lá vai lá fechou então satisfação aí rapaziada se sumiu a mandioca minha aí já sabe hein mano não tá ligado aqui é sem erro mano demorou mas já foi preso de boa vai lá vai lá sem erro já foi preso é foda ou os caras de hoje tá vindo pra pegar a encomenda hein já tá tudo pronto lá né tem mais de duas mil lá né ou tecos menor tá fazendo trampo direito não tá deixando ninguém se prender ou rapaziada tem não tem beijo pra vender não né só contratar em comenda aí exatamente velho então tá de boa os caras tão vindo aí e essa arma nada ainda o cara não respondeu não eu respondi os caras velho os caras falou aí com o foda desses apagão aí que tá tendo que não tá dando pra terminar tá é o seguinte a gente vai dar uma olhada na favela dos caras lá hein deixa só a gente entregar essas paradas que tem que entregar ah quero saber o que você foi não você é lixo não presta atenção em nada eu quero saber você é uma amador fala o que você viu de lá de interessante não ah ah cala a boca pô olha parece burro mano tá fala aqui seu vinho demorou vai chegar junto com os caras de roxa entrega tudo e a gente vai logo ver essa parada aí das favelas aí tem outro é vamos ver vamos ver mas tem dois moradores que tem helicóptero três que tem helicóptero não mas um é policial pô se um é policial a gente vai pegar já era hein você sabe quem que é o esquisito balabala tá ligado sei não você sabe o fumaça acho que você conhece ele não conhece balabala tem aquele carro ali aquele carro a gente vai utilizar tá de boa se ele quer só seis pra começar tá ligado o cara aqui aí tu acha que dá deixando as duas mil ele está vindo de helicóptero qualquer helicóptero usar aí pode descer tem 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 fala com ele calma aí então deixa eu dar uma olhada nesse carro aqui se é bom mesmo pra gente fazer um negócio então é isso aí guys espero que você tenha gostado não mano já deixa aquele like inscreve no canal ativa o sininho começando mais um vídeo com vocês essa aqui é uma repto mano uma repto deixa eu ver se ela é forte ela é forte ela é forte fico ferrando o que mano todo chutando pra ver se ela é eita que é isso mano que é isso velho cara parece idiota velho calma aí quero ver se o carro é bom velho não não bati não chutei pra ver se é forte mano aguentou um chute porque aguentou um tiro tá ligado tá de boa tá de boa carrinho maneirinho velho guys deixa o like se inscreve no canal tô quase chegando a 300 mil seguidores mano se inscreve no canal vê se tá vermelho aí embaixo e se inscreve mano que que é que que é tem que ter um P1 bom igual eu você lembra né eu era o melhor P1 cala a boca isso é lixo isso é lixo você lembra quando eu pegava meu Lancer na estrada de chão esse carro aqui que a gente vai usar demorou mano só deixa os cara chegar aí os cara falou que ia entregar de helicóptero aqui no campo os cara da arma acho que eu tô ouvindo helicóptero ninguém pilota Lancer tô ouvindo helicóptero tô ouvindo helicóptero tô ouvindo helicóptero tô ouvindo helicóptero calma aí já volto com vocês já volto com vocês como é que é o negócio entrar na fac tem aí aí depende depende já foi presa hum o que não já foi presa tá perguntando já foi presa negativo vai botar arma na mão aí você aprova isso aí qual que é a sua experiência aí rapaz já fiz muita lojinha na minha vida lojinha atiradora então experiência de atiradora eu considero minha mira 10 barras e nunca foi presa é porque deve ter ganhado todo carai muita lojinha nunca foi presa tinha fugido nas outras cidades assim ali rapaz na capulicha fez lojinha carai ai é boa ai é boa rapaz artigo eu não sei de qual não tem que ver tem que ver isso aí o madioqueira o idiota tá fugindo lá o idiota tá fugindo lá volta aí ô mandioqueira volta aqui volta aqui desgrama já que você tem experiência aí mano bota junto com os caras aí que tá fazendo teste aí olhando também vai olhando aí a gente vai ver o que vai acontecer calma eu vou te chamar se liberar alguma coisa mas tá aí ó a gente perguntou mas qual que é teu vulga aí calma rapaz rapaziada fala aí deixa eu fazer a pergunta a encomenda que a gente fez ontem já tá pronta aí já já falei que seu chefe falou que ela tava vindo aí tô esperando mano tem que fazer umas paradas aí se for mais rápido aí claro eu tava vindo radinha pra ele aqui demorou demorou ensina ela aí demorou corre lá tá ligado né pode ser você tá ligado né você tá ligado tô ligado tô ligado tá ligado em que que você tá ligado e aí ó esquisito ele não tinha dormido na caixa d'água você não ia cobrar e é isso aqui ué você falou que o cara é bom aí acabou de falar que é bom não é isso daqui que você está falando que dormiu na caixa d'água o Snyder é ele exatamente eu só fui bater um rango só bater rango quando tava de ano e aí entra a polícia e já era não vai acontecer se não demorou demorou vai hoje entrou a polícia aí você ficou sabendo entrou três viagens aí ó entrou eu não tava sabendo não mas ele estava aqui ele estava aqui ele escorreu ele escorreu ele escorreu ele escorreu ele escorreu ele escorreu pra cima de laje tá tranquilo tá tranquilo vai lá vai lá mostra aí a favela aí e vigia aí pode colocar a máscara aqui coloca a roupa branca e máscara aí vai botar carai esse L nunca chega mano fazendo algum negócio velho vou perguntar isso daqui velho esse L aí é... tá ligado agora eu só volto quando os cara aparecer aqui mano chegou cadê não vi nada porra fala pro vozão aí fala pros caras vigiarem embaixo onde que chegou moleque deixa ninguém subir lá não não o voo tá no rádio velho eu não tô ouvindo na rádio nenhum não velho é o voo tá fechado ali 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 tô vendo tô vendo tá aqui tá aqui tá aqui não pra mim ele não tava na rádio não entendeu tava ouvindo na loja dá um toque aí pra ver se tem alguém mesmo é eles é eles falei pra descer falei pra descer tá pô o cara tá lá do outro lado seu trouxa às vezes ele é sério pô chegando tá chegando tá chegando tá chegando essas armas aí mano essas armas essas paradinhas vai pô desce logo seu trouxa se ele cai mano eu ia rir muito velho na moral ele podia só bater um ventinho pra trás vai 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 se bate o vento pra trás eu vou rir velho se bate o vento pra trás eu vou rir não vai não vai não vai não vai o cara é bom o cara é bom não tem mulo igual aqui não é isso aqui tem mulo igual você aí os cara aí chegou mano chegou na responsa caralho e aí e aí rapaziada tranquila 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 boa noite mano boa noite boa noite beleza a gente veio fazer a entrega do carregamento aí positivo 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 deixa eu pegar a caixinha aqui no cantinho aqui já vem calma aí agora que a gente morre vai eles vão tomar favela e acabou a série demorou pô foi muito bom ver o vídeo com vocês espero que vocês tenham gostado agora que a gente vai tomar bala de AK tá vendo os caras lá em cima lá passando lá em cima valeu falou vamos dar uma olhadinha no helicóptero ali e pegar o bora ali bora ali vamos dar uma olhada ali aí 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 peguei ele peguei 10 pistolas e 500 balas falta você pegar 500 balas de M19 e pega também as suas coisas aí que eu não sei qual que é as suas de M19 deixa eu guardar lá na parada ali calma aí guarda lá guarda lá já volto aí calma aí não não consegui botar aqui nas caixas que é pistolinha pô fechou fechou já volto aí caralho tem gente ali mano você é louco tio parada é louco aqui mano caralho tá no clima de natal hein é pro natal mano tá porra pegou tudo peguei lá paguei o meu lá e você paga o seu lá de boa de boa aí pra quem que eu faço transferência de dinheiro aí tranquilo só um segundo aí rapaziada só tá fazendo a contenção da areia aí né como é muito armamento tranquilo tranquilo pô não tem nenhum perigo aí só confirmar 255 né 700.255 certinho certinho isso muito obrigado aí aí tranquilo irmão qualquer coisa que vai precisar de mais te dá um toque lá irmão tranquilo o Matjokinho vocês tem paradinha aí já pronta a entrega aí já rapaz a gente tem ali se eu não me engano 2 e 300 mas 2 aí já tá reservado o cara vai buscar agora as 300 aí quanto acho que tem as 300 ali não tem as 300 lá ô BH tá aí no local aí quantos que tem a mais de 200 aí a mais de 2 mil calma aí calma aí verifica as mandioquinhas aí quantas que tem calma e te olha os caras tá querendo levar mandioca aqui só a ver quanto é eu falo se você quiser mano você faz uma encomenda aí que de um dia pro outro nós entrega mano não mas se tiver a pronta aí eu já levo um pouco aí que tiver a pronta tem esse aí mas pra minha rapaziada aí que tá precisando levantar uma grana 396 então tá tem 396 lá quanto que vai dar as 396 aí multiplica aí por 300 396 é que eu sou meio inteligente não quero fazer de cabeça não tá mas eu vou usar a calculadora eu penso que eu já coloco outro pra contabilidade aqui já porque senão exato é 118 mil é isso mesmo e 800 118 mil e 800 então é isso aí 18 mil e 800 qual conta aí eu passei posso passar na conta que vem do Japão e do Marrocos aí cai no rio vai lá pro espírito santo e volta pra Bahia é 2 conta 2 conta 2 isso pô conta difícil da peste bicho é mas é difícil de memorizar aí mano 100 e quanto mesmo 718 800 né trin aí chegou 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 e mano vou ter que vou ter que troco não caralho você arredondou a parada troco vai ter que ser depois você pegar mais umas duas mandiocadas aí tipo não não tá de boa trai você consegue trazer aí calma aí deixa eu lá buscar lá que eles não vão conseguir trazer não só um segundo beleza beleza deixa eu lá pegar lá pegar mandioca pros caras levar velho tô louco pra levar mandioca velho deixa eu levar as mandiocadas lá tio vou lá pegar tá certo então tá certinho mandioca certinho irmão tranquilo hein positivo mano depois é só voltar aí pegar mais se quiser encomendar também fechou mano brigadão aí valeu 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 foi um bom negócio valeu tamo junto tamo junto valeu 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 já vendi minhas duas fives já valeu 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 e tem uns 5 caras que eu quero encontrar lá em baixo velho e para de ficar exibindo essa porra dessa AK aí caralho por que exibindo AK caralho você acha que eu não vi não né trouxa exibindo AK onde eu tava andando com a minha AK pô não pode não não o cara idiota ali que aguentar e vim aqui o policial vai tentar pegar é trouxa mesmo é você tem AK a gente não tem na vez de segurar tá galera agora só falta só mais um a gente vai sair daqui mano eu queria ir lá ver a favela dos caras porra cadê os roxos mano ele tá enrolando tá aqui lá em baixo tá esperando ele tá lá em baixo como ele tá lá em baixo mano você é burro ele está lá assim porra meu deus mano manda ele subir lá no campo pô manda ele pro campo manda ele pro campo ele tá muita gente ali manda pro campo vambora guys vamos fazer entrega pros caras ali mano ele tá usando o carro aqui dentro da favela mano nem na favela mesmo vamos usar aqui o carro pra entregar filho não tem que fazer não véi vou botar aqui deixa eu botar aqui beleza vou botar aqui e vou entregar pros caras ali logo mas eu quero sair da favela aqui pra gente fazer o negócio vai logo mamadu vai mamadu logo carai sou trouxa vai logo minha hora pegar as paradas vai 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 sem bater sem bater mano ué aqui atrás tem uma porta mano eu abri mano minha mãe do céu velho olha a moto aí mano olha a moto cuidado aí que é o bh mano não sabe dirigir não vai oxe não olha só que ele vai passar aqui vai minha mãe do céu vai brava mano você é um trouxa isso sim véi vai 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 outro pega tudo pega tudo caralho assim que ele terminar mano na moral tem que fazer mais 500 porque um trouxa dá um troxa lá esqueceram de entregar uma parada pra um trouxa que encomendou véi vambora 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 Mano, aqui passa? Pô, aí quebra hein mano Aí ele vai dar tempo dele vir pra cá Espera caralho, espera, espera Não, não, vai aqui, vai aqui Demorou, demorou, não, vou esperar Porque você me esperou, vai, vai Vem logo mano, o carro tá indo sozinho Tá subindo sozinho Tá subindo sozinho mano Nem eu que tô pilotando Tá na primeira, tá acelerado aqui Tá sozinho mano, calma aí, eu vou parar pra você aqui Calma aí, para aí, pega aí, sobe aí Para na casa do caralho agora Sobe aí pô Oxi, esparei o cara mano Ficou puta Deixa eu botar aqui as paradas Faz só isso aí não Tem coisa aí dentro hein mano Ele tá quebrando o seu carro ali mano E tem troço lá dentro ainda Foi esse idiota Tem coisa aí ó Vai logo mano, tem negócio aí dentro ainda 24 Sai daí mula 24, pega aí pô Pega aí fumaça Você tá aqui dentro, não consegue Não consegue não né Não consegue não Não consegue não Não consegue não né Você vai lá pé Amar se arrumar meu carro Amar se arrumar meu carro Não tem como frear não ó Nesse avião eu tô aqui mesmo Ó a moto, ó a moto Você já tá quebrando o carro do cara mano ó Quebrando Eu nem bati mano Não bateu não O que que é isso aí agora que você acabou de fazer Ó ó ó ó ó Ó ó ó Arranhou Arranhou Perdeu a tintura do lado Arranhou, arranhou Tá gás, vamos terminar aqui Já volto velho Deu certinho hein Dois mil Valeu irmão É nóis, é nóis Valeu, valeu Boa venda aí mano Quiser mais mandioca a gente tem aí mano É nóis Vou nesse carro não Só tem trouxa O cara vai atropelar aí mano Cuidado aí, cuidado que ele segue Deixa eu vazar daqui mano Esses trouxas do caralho Agora eu vou organizar aqui Pra gente descer já lá Pra ver a favela mano E a gente vai naquele carro ali mesmo Ó conserta esse carro aí Que a gente vai utilizar ele hein mano O negócio é o seguinte A gente vai esperar o cara Vai vir e vai consertar o carro Do trouxa aí que você quebrou E aí a gente vai pegar Vai botar uma roupinha normal Vamo pra rua Vamo procurar as duas favelas Você falou que achou uma né Uhum Tem uma lá embaixo Lá na Grove Tá tem uma na Grove Então a gente vai lá Dá uma passada lá Depois tem outra em algum lugar E deve ter mais outras e outras mano Os cara falou que é lá na madeireira Pra mim A madeireira tem uma? Uhum Tá tem uma na Grove Na madeireira A gente vai pegar aquele carro E uma motinha A gente vai desarmado Só pra conhecer o terreno Se a gente ver que tem algum movimentozinho mano E se for de interesse aí Se tiver mais algumas cabeças A gente entra lá mano Esses caras não deve ter nada Tá ligado? Então A gente pode dar uma olhadinha Vamo verificar de binóculos Caralho essas favelas aí Mas é Só chegar lá e entrar Não Chegar lá não pô A gente vai ficar por fora olhando Não Vamos pegar um local alto Pra poder olhar né Direitinho a favela Entrar é arriscado mano Os cara já pode ter visto alguma coisa aqui Tem informação O Snyder que sabe onde é que é essas favelas tudo Ele falou que foi lá nessas favelas tudo Já Entendi Entendi Ele podia Exatamente Depois a gente Não Depois a gente coisa com ele É Exatamente Entra no carro E ele vai falando A gente quer tal que tal Ah o mecânico chegou aí mano O mecânico Minha mãe Isso aqui que é o P1 mano Que a gente queria Calma pô Puta que pariu Meu Deus do céu Calma Que perigo Vai mano Possa é o pior hein mano Vai 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 Onde que era a primeira favela que você falou Onde que é Na Grove Então vou passar aqui por baixo mesmo Furo trilha aqui Então um dia a gente chega Vai vai Pode ir de boa Finge que é um trem isso aqui vai Vamos vamos Bota a rádio 112 aí vai Eita por cuidado é idiota Qual que é a rádio aí 112 Porra mano já era para a gente estar online Se tivesse um motorista de verdade Entra por trás ou por frente Não é para entrar não porra Isso é absurdo É passar na frente olhando Depois a gente dá um jeito mano Calma E tira essas máscaras de bandido aí Se os caras estiverem olhando lá Fica só com a cara limpa De boa Aí do lado Tá calma Calma Passa direto Passa direto Vai reto Devagarzinho Calma 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 Você passa naquele trilho lá do outro lado, tá ligado? Porra, mas lá dá muito na cara, né, velho? Acho que não dá. Se você passar, dá na cara pra caralho ali, velho. Ali passar no trilho, tá ligado? Tô ligado, tô ligado. Vai, 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 devagarzinho. Contra a mar, velho? Não sei se você consegue ver alguma coisa. Naquelas frestinhas. Calma, para, para, para. Para, para, volta um pouquinho, volta um pouquinho. Nas frestinhas dá pra ver alguma coisa. Olha lá, olha lá. Para, porra. Vai ficar dando red infinito aí. Eu acho que tem alguém lá, hein. Calma, calma, deixa eu pegar a câmera. Peguei a câmera aqui, vou dar um zoom. Vai um pouquinho pra frente só, só um pouquinho. Pouquinho, 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 pouquinho. Pouquinho, parou, 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 parou. Eu vi um cara ali na... Ah, olha lá, olha lá, quem tá lá dentro. É os caras que vendem a arma pra nós, porra. Os caras de bonézinho, olha lá, de bonézinho vermelho, porra. Roupinha italiana, eles tão lá, mano, lá no meio, lá, ó. Ah, eles tão fazendo entrega então, porra. Sim, tão fazendo entrega pros caras aqui, velho. Eles não vendem só pra nós, não, porra. Isso aí não é exclusivo, não. Pô, mas dá pra saber que eles já tão comprando arma então, hein, mano. Tem que ficar esperto, hein, essa favela aqui. Olha os caras lá. Ixi, eles tão apontando arma pra nós. Vaz, 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 vaz. Tá mesmo? Vai, vai, vai. Vai, pode ir, pode ir. Isso tá achando que a gente tá querendo roubar aí. Vambora, vai. Tá safe, tá safe. Já vimos ele já. Eu vi, eu vi, mas tem um cara apontando arminha no cantinho, mano. O cara conseguiu ver naquela porra, naquela fresta, velho. O Snyder falou pra mim que fica perto de você. Fica aonde? Dentro do Zancur, do Forte. Forte, Zancur. Então, vamos pra lá, então. Vai, senta o pé. Caramba, os caras dominaram o quartel lá, mano. Ele falou pra mim que ela tem que ficar perto de você. Caralho, os caras tomaram o quartel. Os caras devem ser melhor, então, hein, mano. Fica esperto. Tá forte, hein. Mano, tô vendo o serente por cima que não é pra nós, né, não. Não, trouxa aí. Bora, vambora. Ah, não, ah, não, ah, não, ah, não. Eu tô aqui atrás, porra. Parece que é idiota, mano. Meu Deus. Vai, 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 vai. Ele desmaiou, esse trouxa. Minha mãe do céu, velho. Vai esse burro. Ela é ruim de curva, mano. Então, pra que você acelera o seu mamador do caralho? Aí, tira o pé, porra. Tá achando que é Tony Canaan, caralho? Se você tirar o pé, você tá sem pé, como é que eu vou agar. Olha isso, mano. É, eu. Que que é isso, velho? Meu Deus do céu, velho. Já fugiu logo, tá aí, velho, velho. Minha mãe do céu, mano. Pô, Tony Canaan é porra, velho. Vai na da madeireira primeiro ou vai... Mano, você que falou que a outra favela é lá, velho. Então, a da madeireira que ele me disse tem a do forte. Que porra é essa, mano? Tem um monte de favela assim, mano? Ah, ele que falou, mano. Diz ele, eu não sei. Então vai, então. Vai onde você falou, onde que o cara falou também, porra. Tem uma luz do caralho lá na esquerda, lá, mano. Tem alguma coisa ali. Tá iluminando a praia só, porra? É, não é normal tem um bagulho isso ali, não. Ah, porra, tem um minhado, hein? Tem uma casa ali. Tinha a casa ali? Tem. Vou dar uma parada aí. Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui. Tem uma caminhonete aqui, ó. Desequipada, desequipada. Barraco, 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 barraco. Ih, favela. Vai ali, vai ali, vai ali na frente. Mano, acho que esse caminhonete sobe aqui em cima, não sobe. Que subir, porra, viu, porra? Tem gente, tem gente na entrada. Calma, tem gente lá, acho, na entrada, hein. Tem, tem, tem carro lá, tem carro lá, tem carro lá. Esse caminhonete sobe essa montanha aqui da frente? Que montanha, mano? Calma, calma. Fica, fica em choque não, porra. Dá pra subir ali numa coisa ali na esquerda. Vai reto aí, vai reto. Isso, vai reto. Calma, porra. Sei que você é um mamador burro, mas vira direita aí agora, aí, ó. Então você é um mamador inteligente, então. Não, porra, eu sou inteligente, mas não sou mamador. Aí, ó, calma, calma. Por aqui, calma, calma, calma. O que que é aqui? Aqui é alguma coisa de polícia? É da polícia isso aqui? Mano, dá pra subir isso aí, mano. Qualquer coisa, a gente tá perdido procurando minério, vai. Calma, 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 calma. Calma, mano. Calma aí, deixa eu usar minhas técnicas. Ih, daqui não dá pra ver nada, porra. Dá, eu tô vendo aqui. Calma, calma, calma. Quero que o BH da polícia. Meu Deus do céu, mano. A gente vai morrer, você quer ver? Vai não, eu vou passar por lá, tá? Vai morrer, vai morrer, vai morrer, certeza, ó. É, eu tô de 5 aqui, eu sei a ver. É, eu tô vendo aqui. O pior é eu aqui se capotar, mano. Não tá aqui, para aí, para aí, para devagar. Ainda bem que você tá de novo aí, velho. Mano, deixa esse carro em posição de fugir, tá ligado? Deixa eu... Meu Deus do céu, tá dando muito na cara, velho. Não, tá dando muito pra... Olha a poeira que tá levantando. Caralho, mano. Parece burro. É pra ter parado lá atrás, andi na cara. Parece não. Para essa merda aí, velho. Tô até vendo ela tomando um rajadão aqui com essas blusas brancas, velho. Ah, o outro quebrou o vidro. Beleza. Que quebrou o vidro? Calma, calma. Vamos ficar nas moitas ali, nas moitas, nas moitas. Vai, 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 vai. Que que você acha de nós tirar o sapato e jogar lhata ali no carro? Que que tem que saber sapato? Sapato, mano. Cara, você já botou um motor de 200 volts aí, velho. O cara não ouviu? Caralho, velho. Essa moitinha tá passando. Ué, essa favelinha aqui também é outra que dá pra entrar de barco, né, velho. É. Caralho, é pra gente fingir que tá pescando e passar de barco ali na frente deles, velho. Passar de barco ali. Dá pra passar de barco de boa olhando tudo, velho. Menos arriscado do que essa merda que a gente tá fazendo. Exatamente, calma aí. Calma, mamador. A gente tem plano, calma. Vá os dois na moita ali se mamar agora, porra. Ele vai me mamar. Ele tá mamando já pra uma moitinha ali, já. Pô, trouxa. A gente vai pegar um barco. Eu não tô vendo nada que a gente pegar um barco. E dá pra passar de frente. Dá pra passar na frente deles ali, porra, né? Água. Ah, sei que sabe. É mais fácil, mano. Vamos avançar só mais um pouco ali. Bora lá naquela moita ali, ali, ó. Ali na árvore, no rumo da árvore. Será? Será que ele consegue ver, mano? Calma aí, pega o celular. Vê se tem alguém no topo, velho. Calma, calma. Pega o binóculo. Ele, 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 ele. Fica parado. Tem ele aqui, tem ele. Todo mundo moita, moita. Onde que tem esse ele, cara? Eu tô ouvindo ele. Calma, calma. Você tá vendo? Eu tô ouvindo. Eu não tô ouvindo nada, não. Eu tô, eu tô. Calma, calma. Tá chegando perto. Tá muito perto, velho. Aí, vamos olhar, vamos olhar, vamos olhar. Calma, a câmera. Quero ver se tem alguém já no topo ali, olhando. Tem não, tem não. Tá vendo, dá pra ver que eles são boas. Igual nós, ó. Não deixa ninguém no topo olhando, tá ligado? Isso aí já é um erro, mano. Qualquer um pode conseguir ver. Vou avançar mais um pouco na moita, vem. Vem aqui, vamos ver aqui, de boa. Tranquilamente. Ó, aqui já tem coisa aqui, calma. Aqui já... Mano, ela vai ter lá no fundo. Tá vendo a curva dela ali embaixo? Tô ligado, tô ligado. Mas aqui já vai ficando sinistro a parada, mano. Tô achando que ele aqui já é muito arriscado pra gente ir. Melhor pegar o barco. Então dá pra ver o barco lá, pô. Com o barco dá pra ver tudo. Então. A gente passa de barco ali a mil, os caras não vão nem entender nada, velho. Qualquer coisa nós é pescado. Exatamente, pô. Qualquer coisa nós é pescado. Tirar as fotinhas aí já. Já é boa. Aí, eu vou chegar aí, eu vou chegar aí, hein. Não, 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 não. Vamos pra cá. A gente vai voltar, a gente vai voltar. Pegar barco, a gente vai voltar. Muito melhor barco, velho. Barco dá pra ver tudo. Vambora, guys. Vamos pegar o barquinho lá, mano. Passar de frente daquela casa lá. E aproveitar, já vamos passar de novo. Mano, eu tô ouvindo um L, velho. Eu não sou doido, velho. Mano, eu tô ouvindo um L, mas eu não sou doido, velho. Uma porra de um L aqui perto. Tá, guys. Vamos pegar o barco, já volto. Bora, bora. Vamos pegar o barco, vamos pegar o barco. Bora, bora, bora. Onde é que vai pegar esse barco? Eu não sei onde que é, não. Onde que é? Marca aí, marca um GPS aí. Calma aí, tem um trouxa aqui ainda. Calma, tá aí. Bota o cinto aí, bolo. Quer dizer, segura aí, né? Meu Deus, olha um carro lá embaixo vendo nós. Quer ver que é polícia? Minha mãe do céu, velho. Não, não, não. Vai, 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 louco, porra. Sai daqui, sua muda. Vai, vai, vai. Vai vira esquerda aí, mano. Caralho, já quebrou seu carro de novo, você tá ligado, né, velho? Precisa que ele ia entrar ali no porte, ali. Tá abusando nem as técnicas motoristas. Caralho, lá entra... Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu, velho. Puta que pariu, velho. Olha aí, ó. Os caras vão estar na favela lá, velho. Caralho, se ele ver nós ali em cima, certeza que vai caguetar, velho. Você deu sorte, mano. Caralho, lá naquele lugar que dá para pegar barco só? É, ou aí ou naquele lado. Olha, olha, olha. Caralho, tem iate, mano. Eles estão em outro nível, hein. Tem iate, velho. O quê? Os caras tem iate, mano. Olha aqui a entrada, aqui a entrada. Olha ali a entradinha também. Deixa de ser burro, mano. Vamos pegar o barco logo. Os caras vê, porra. Nós, você é doido? Mano, mas o barco a gente não vai caguetar. Aquele cara vai caguetar, certeza. Aquele cara vai caguetar. Não, mas aí nós pegamos as roupas de pesca lá e nós estamos... Exato. Não, não, mas calma. Vamos pegar o barco, vamos pegar o barco. Vamos embora. Vamos fazer o seguinte. Vamos, vamos... Meu Deus, mano. Caralho, mano. Mano, nunca mais pega no volante, velho. Ela não vira, mano. Que não vira, porra. Você tá virando com... Vai no peor, mano. Vai esse idiota, mano. Vai, vai, vai colocar logo. Meu pai do céu. É só tirar o pé, mano. Aí, pronto. Vai encalhar, vai encalhar. Vai, 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 vai. Sobe, 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 sobe. Veleiro. Mano, isso aqui é caro por hora, hein, velho. Meu Deus do céu. Não, não, não. Mamadou não, velho. Pé, eu não, pô. Ah, tá, calma. Deixa eu sentar. Ih, vou ter que ir a pedra de boa. Calma, calma. Vou aqui na frente aqui, pô. Vou ficar de boa. Eu vou guiando, vou guiando, vai. Eu sou... Vem no meu colinho aqui, pô. Minerador, vai. Vem no meu colinho. Caralho. Aí, aí sim, mano. Será que é um bom de saci de veleiro? Acho que é bom, hein. Vira direita aí. Pega o vento, mano. Pra gente ir mais rápido. Meu rajadão que não vai tomar se os caras já tiver cá, velho. Deixa quieto. Vai, mano. Ele tá pescando. Vai dar a cena do Titanic ali com esse jeito, BH. Vai lá, cara. Vai, vai o caralho, tio. Que isso, Titanic, mano. Tô segurando aqui, no veleiro aqui, mano. Sou louco. Tá segurando o asso pra eu ou o que é que é? Nada, nada, pô. Tá louco. Caralho, deixa eu ficar agachado aqui, mano. Antes que ele é ruim. Veleiro com motor, é isso, velho. Ah, importante é o que importa, mano. Boa, mano. Caralho, um dia a gente chega lá, guys. Calma aí, velho. Você é burro, hein, velho. Esse veleiro aqui um dia chega, velho. É, tecnologia, cara. Caralho, tio, aí sim. Eu fiquei, mano. Meu Deus, eu fiquei, bula. Passou uma onda e me levou, mano. Que isso, velho. Oh, quer deixar eu não? Porra. Que isso, velho. Que isso, velho. Todo mundo tá me segurando, pô. Todo mundo tá me segurando. Caralho, eu tava me segurando, só que você trocou o barco lá dentro da água, caralho. Meu Deus, perdi rádio e tudo, mano. Vai, seu trouxa. Caralho, velho. Eu já pôs ali do lado, ali, ó. Caralho, pelo menos eu tomei um banho nessa água. Pelo menos eu tava querendo tomar banho. Caralho, mano. Parece enxurrada, mano. Passou água e já era, velho. Mas é a onda, né? Eu não, pô. Puta que pariu, velho. Já tem entrou um salzinho aí, hein. Então, vê se meu celular vai funcionar agora, velho. Cuidado aí, mano. Cuidado, velho. Ó, vou cair de novo, mano. Mano, você tá indo pro fundo pra quê? Não tão vendo a favela, mano. Vai pra frente. Você tá reclamando, pô. Tô reclamando que você tá indo pro fundo ou é pior pra lá, mula. Quanto mais fundo, mais onda. Vai um pouquinho pra esquerda. Acho que meu rádio tá funcionando ainda. Alô, meu rádio tá funcionando? Alô. Tá, tá. Nossa. Calma, calma, calma. Ok, a gente vai chegar ainda, vai. Vai indo, vai indo. É que tem um negócio de visão, guys. Então, a gente não consegue ver, né? Deixa eu ver se eu pego o celular. Parou, 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 parou. Ó, o carro ancorou, ancorou, hein. Agora a gente tá vendo a favela toda, tio. Carai, mano. Aí, ó. Aqui pra parte de cá, mano. Olha aí a favela. Tranquilão, tranquilão. Os caras tão com medo de tomar tiro, velho. Tem ninguém no barco ali. Ninguém no barco. Tranquilo, ali tem uma montanha. Quero saber qual que é o barraco que eles ficam, velho. Não vejo ninguém no alto. Aparentemente. Grita aí, seu cabate. Eu tô vendo fumaça, velho. Tá vendo fumaça no meio da favela? Tem fumaça no meio da favela. Tem que ir um pouco mais à frente. Pega o celular, bando de burro. Você fica sentado ainda por quem, mano? Minha mãe do céu, velho. Carai, que bicho animal, velho. Meu Deus, mano. Vocês são burros também, mano. Se todo mundo pegar o celular e ficar olhando pra lá, vai tomar uma raça. Não, mas ninguém tá vendo nós, mano. Pode ficar de boa. Ninguém tá vendo. Se tem olheiro com binópolis... Não tem, mano. A gente tá olhando aqui. Não tem ninguém olhando, velho. Eu tô olhando. O cara pode estar mocado no cantinho, né? Esses caras são burros. Não tem não. Pode ficar de boa. Tranquilo, tranquilo. Os caras ficam pescando e outros ficam olhando. Tem uma casa pegando fogo, mano. Isso eu sei. Carai, mano. Dá pra entrar de fácil aqui, velho. Dá pra entrar muito fácil aqui de barquinho, velho. Dá pra entrar uns seis barquinhos, um em cada lado e já era fechando, velho. Já era pros caras. Aí. Essa favela, não sei qual é o nome. Sabe qual é o nome dessa favela? É a favela da praia, isso aqui? Tirar umas fotos. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Que aí depois eu vejo por onde a gente pode entrar, tá ligado? E tirar foto desse barcão aqui, que os caras tão com dinheiro, hein, mano. Taca o dinheiro, filho. Tá safe, tá safe. Pegamos um info aqui, mano. Os caras não ficam no alto, ó. Dá pra ver que não fica no alto. Então é isso que a gente precisa, tá ligado? Aquela outra favela a gente não conseguiu ver tudo ainda, velho. Boa, boa, boa. Fica aí, fica aí só pescando, mano. E os outros aqui só ficam só sentados, né? E o outro ali vai morrer afogado, você tá vendo, né? Tá acostumado a levar água. E aí, BH, tá acostumado a tomar água na cara, mano? Tô acostumado. Tô vendo, velho. Coisa aí, coisa o barco. Vamos voltar, vamos voltar. Vamos voltar, vamos voltar. Que isso? O outro. O outro, mano. O outro que não sabe nadar. Cara, caiu com a vara, mano. Olha lá, olha lá, olha lá. Ixi, velho. Olha o anzol aí, cara. Olha lá, olha lá. Mas ele de subir, ele desce, velho. Olha o anzol aí, pô. Vai enroscar. Aí, aí. Vai matar nós afogados aqui, péssimo. Vai, vai, vai. Vamos voltar, vamos voltar. Aqui você não consegue bater, não, né, BH? Tô eu, pô. Não é o BH, não. Não tô ligado, mas é que você não consegue bater, não, né, BH? Vem, seu trouxa. Vou dar um retão no olho dele, velho. Vou te responder. Mano, mas aí o carro. Ué, mano, agora se vira. Chama o táxi. Vai encostar ali na frente ali, ó. Eu vou pra estrada e chamo o táxi. Pediu o cara pra buscar nós de hélio aqui na praia, velho. Top 10. Vai levar com, pô. Só cabe quatro lá. Lá no bolo, pô. Ah, você tá acostumado, mano. Tá de boa. Valeu, taxista. Valeu, valeu, irmão. Falou, taxista. Valeu, valeu. Falou, taxista. Ô, BH, você já ouviu sua música nova? O que é BH, porra? Não tem ninguém aqui, não, porra. Já ouviu sua música nova? Nunca ouviu, não, sua música nova? Não, hein. Quando você era pequeno, não parava de chorar. Me pediu mandioquinha pra você chupar. Agora tu cresceu. Mas não esqueceu. Com a boca aberta me pedindo. Toma, adioca. Toma, adioca. Para de chorar. Nunca ouviu isso aqui, não? Não sei. Não conheço nenhum BH. Não conheço a música, porra. Meu nome não é BH. Que isso. Que isso. É uma homenagem pra você ver uma música aí massa, velho. Tá de boa, tá de boa, mano. Eu pediu mandioquinha, porra. Aí, ó. É mesmo, ele tomava mandioquinha quando era pequeno. Hã? Quando ele era pequeno, não parava de chorar. Fica pedindo mandioquinha pra parar de chorar. Pode crer, mano. Agora ele cresceu. Agora ele cresceu e tá querendo mandioca, meu irmão. Você viu, Aixinho? O meu pai lembra de tudo, porra. Como é que é, mano? Aixinho? A... Sei lá, Aipim. Aixinho é foda. Aixinho, boa, boa. É aí, sei lá. Aí, meu pai não esquece de quando eu era criança, mano. Eu vou subir a favela com o carro de alguém, mano. Isso eu quero saber. Isso eu sei, velho. Não vai ser meu carro, nem minha moto, não. Quer dizer, nem carro eu tenho. Eu tenho uma BMW ali que eu comprei. Vamos ver se a gente acha um carro por aí. Você é um trouxa. Comprou um carro a todo, mano. Só roubar. Sim, sim, sim. Ô, senhor. Tá bom, é, é, é. Tranquilo, rapaziada? Tranquilo. Pode, tranquilo. O que tá rolando aí? Baile, baile. Baile a fantasia. Olha as músicas, ó. É a gente se lembra. É a região, é torcida organizada vocês, hein? Tá nada, né? Que isso, ó. Torcida organizada com peixe lá. Acho que eu tô orçando pra pegar peixe. Aí eu aprendi, aí eu aprendi, aí eu aprendi. Boa, boa. Pode levar, doutor. Aí eu vou levar, porque eu tenho que levar, velho. Pode levar, doutor. Pode levar aquele ali, ó. Ele trouxe. Pode levar, pode levar lá, ô, delegado. Pode levar ele lá, leva ele lá. Leva ele lá, delegado. Os caras lá, velho. Depende, doutor. Se eu quiser levar atrás. Não, não sou pescado, doutor. Ah, mas todo mundo quer pescar algum dia, não é não, doutor? Não, não gosto de pescar, não. Que isso, doutor. Ah, mas um dia o senhor pode querer uma minhoca, né? Tem que levar a minhoca, doutor. Pra prender, você tem que levar a minhoca. Eu tenho umas no bolso aqui, doutor. Vocês tem uma atrás aí? Sim, sim, se você quiser. Como é que eu vou te dar uma minhoca aqui, ó? Não, eu quero não, rapaz. Passa pra ele aí, pô. O cara tá querendo? Tá metendo louco, esse policial trouxa, mano. Vai nessa aí, mano. Uma dessas aí, nem policial mais vira, mano. Lugar na ponte. Essas porra aí. Exatamente. A gente vai ser preso lá tudo jeito. Meu Deus do céu, será que ele vai prender o cara, mano? Meu Deus do céu, vai sobrar pra nós isso aí, né? Não vai pra nós não, ele que foi burro, mano. Minha mãe do céu, velho. Puta merda, velho. Não acredito nisso. Meu Deus do céu. Ah, é, vai ser preso, mano. Não, vai ser preso, mano. Caralho, vai prender onde vai prender o cara, mano? Vai ele fugindo, ele fugindo, ele fugindo, ele fugiu, mano. Pega ele do outro lado lá, vai lá, vai lá. Não tem saída, não tem saída ali. Não tem saída ali? Não tem saída ali, mano. Meu Deus, o cara é burro até. Tem sim, porra. Tem saída ali? Tem, porra. Pega ele de moto do outro lado lá, mano. Você já conseguiu dar fuga mesmo? Não, eu tô aqui já do meu carro. Você tá aqui na favela, pô. Não deu fuga porra nenhuma, os caras liberou eles, tá metendo louco. Coitado, pai, o pai é bravo. Você não sabe dar fuga, por isso você tá aí. Coitado, meu filho. Meteu louco, deu fuga o caralho, porra. Meu segundo nome aí, ó. É BH Fuguinha de Lança, meu filho. O pai é bravo. É BH mamador de lança. Aí não. Cara, é o seguinte, vou dar um cortezinho aqui e já volto com vocês aqui, demorou? Então já volta aí, mano. Vamos ver o que a gente vai fazer agora. Já pegamos a informação tudo certinho, que a gente precisava. Vamos ver o que vai dar. Deixa eu ver como é que tá a favela, que isso tá bem organizado, mano. Eu falei, se eu chegasse aqui e tivesse os olheiros tudo junto, eu ia dar uma bala. Eu acabei de um, cada um, velho. Então, bora que os olheiros não estejam todos juntos, hein. Vamos ver. Vamos fazer reunião, mano. Que reunião, caralho, pô. É, mano. Deixa eu ver isso aqui, hein. Vamos fazer o bagulho do lado da anotação, tá ligado? Só anotar, irmão. Tá anotar. Cês sabem anotar. Cês sabem escrever, caralho? Eu anotei, caralho. Cadê os outros? Cadê os outros? Mano, tem um olheiro ali pro barzinho. Hã? Tem um que foi no hospital e o outro eu não sei. Entendi, entendi, entendi. Na hora que cê falou, todo mundo correu pra lá, porra. Ah, tá. Pode crer. Calma aí, cara. Ó, se o cara do bar não estiver aqui, vou trocar o dono, hein, mano. O cara não tá ficando aqui, pô. Mandei o cara ficar aqui e não fica? Cadê? Aí, não tá aqui, não tá aqui. Aí, caralho. Não tá aqui, mano. O cara do bar não tá aqui. Vou trocar de dono, hein, vai. Trouxa não tá fazendo comida, porra. Entendi. Só pra você entender. Cês tão querendo levar mandioca. É, isso. Exatamente. Pra fazer um... E quantos cês tão querendo levar? Agora aí, no momento, a gente tá querendo pegar 100 mil. 100 mil e mandioca? Isso. Quanto é que tá saindo a mandioca aí? 100 mil e mandioca vai dar o quê? 300 mandioca, né? É. 300? 300? 300. Acho que é por aí, né? Uma só, uma mandioca, tá saindo quanto? Tá saindo a 300, uma mandioca. É da 333. 333, exatamente. 333. A vontade de fazer o seguinte, a gente vai ter que produzir isso aí ainda, mas... Cês podem deixar pago aí e depois voltam pra pegar, mano. A gente vai tá por aqui e a gente também fica na madrugada, tá entendendo? Tô ligado. Mas a gente tem encomenda, mano. A gente vai pegar seu número aí e depois te liga, tá ligado? Tô ligado, tô ligado. A parada é o seguinte, cê tá aí há bom tempão aí, olhando aí, com seus olhos, tá ligado? Enxergou alguma coisa? Claro, claro. O que que cê enxergou? Olha, o cara atropelando lá, pá. Não, amigo. Vou ter que te passar uma outra visão aí. Tá metido tudo, mano. Entendi, entendi. A parada é o seguinte. Porra, esses caras ali de azul, mano. Esse cara deve tá ouvindo, velho. Mano, eu vou dar uma olhada nesse cara, velho. Papo 10, mano. De novo? Não, esse aí não. O azul ali do outro lado, ali, mano. Já virei esse cara lá pra trás, mano. Não, já falei. Peraí, vê aí, cara. Ih, o que que é, ô? O que tá precisando? Ah, eu tô querendo aí meu pagamento, né, chefia? Ah, é o de máscara verde aí, ó. Vai lá, resolve lá, ô, trouxa. O cara lá. Vai lá, paizão. Depois ele te paga. Vai lá, vai lá, vai lá. Porra. Lá em cima, caralho. Caralho, mano. Eu vou dar um retão daqui a pouco, velho. Na moral, velho. Meu amigo. Eu vou começar a falar com soco, mano. Aí os caras vão ouvir. É, eu vou... Hoje eu já fuzilei dois aqui, velho. É o seguinte, é o seguinte. É, você tem carro, não tem? Tem a XP ali, mano. Não, carro, porra. Carro, tem não, tem não. Porra, dá um jeito aí de pegar uma motinha, então, pelo menos aí, com uma mochila grande e pegar material pra nós, mano. Ah, ele fez a gente fechar a curvozão. Então, mas tá precisando de mais, tá ligado? Ele tem lá na casa dele, tem 500. Você tem 500? Não, tem 73 agora. Eu acho que é uma bagunça que tá com 500, que ele foi lá e buscou. Então, tem que ir lá buscar, mano. Tem que ir lá buscar. Tem 73 lá. Pega aí, já que você tá paradão aí, já pega sua motinha, bolsinha e vai lá pegar mais, mano. Tranquilo, eu vou lá na casa ali guardado pra não tá comendo a mochila aqui. Demorou, demorou. É isso, valeu. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai, porra. Tá metendo louco, hein, porra. Próxima vez você vai ficar sem bicicleta e sem a cabeça também, caralho. Nosso Deus, eu vou desmaiar. Porra, cara chato do caralho, mano. Eu tô metendo louco, mano. Eu vou ficar rodeando aqui com essa bicicleta e me metendo louco, caralho. Fala aí, fala aí, irmão. Que que você falou? Mas aí, bagulho assim, das peças por fora, tá ligado? Não dos carros. Como é que é essa parada? Ninguém me falou ainda como é que tá funcionando esse sistema, mano. Então, também tô querendo saber como é que tá funcionando essa porra. Aí um amigo aqui lá da mecânica falou que... Se você é que mexe com o carro, não sou, imagina eu, mano. Ah, sei lá. Você conhece alguém que... Assim, eu sei fazer o bagulho. Só que eu preciso de um lugar específico, tá ligado? Ah, entendi. Mas aí, como é que eu... Não sei, né, mano. Pode crer. Quando você estiver aí, mano. Se quiser vender essa info também. Mas é você que desmancha, não é não? Só sabe quem sabe, né, velho. Eu não sei de nada. Nem você. Ninguém sabe de nada. Você sabe de alguma coisa? Sabe dos serões que falam. Só sei que nada sei, tá ligado? Porque se soubesse, eu não falo. Então, ninguém sabe o que sabe o que tá fazendo, não, tá ligado? Então, porque se não... Se você quiser, eu boto a mandioca pra você aí. Quer não, a mandioca? Mandioca aí embaixo do banco seu do carro e você senta em cima dela, pô. Senta em cima de onde? Bota a mandioca aí nesse casaco seu aí, mano. Dá pra você levar bastante mandioca aí atrás, velho. Mas e com a mandioca atrás? Como é que funciona? Ah, mano. Bota as mandioca aí atrás, você leva, mano. Os caras nem vão ver, velho. Você esconde certinho, velho. Colocar a mandioca atrás de você, pô, tá ligado? Aí você leva. Ai, mano, e mais depois tu... Mas deixa... Porque agora não dá pra te dar a mandioca. Vou esperar a mandioca crescer. Aí vai te dar a mandioca. Ih, mano, é mandioca. Você não pode levar a mandioca pra casa, não? Mas é mandioca pra te levar. Vai lá, vai lá, que você já tá lá. Vai lá, mano. Fica ouvindo esse trouxa aqui não, que senão você vai perder o emprego. Vai lá, mano. Vou mesmo. Vai lá, vai lá. Mas tem cara aqui, tá ligado? Ele gosta de mandioca. Sabe? Deixa aí, acho que ele engana, tá ligado? A gente acha que ele corre lá, 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 lá. Tá ligado, tá ligado. Mandioca de noite. Que não vai arrumar? Que não vai arrumar? E os canhão? Cadê os canhão pra você deixar comigo pra me vender, pô? Não é, os canhão tá lá, mano. Você é burro. Pois pra mim não era pra vender, não. Pode vender, então? Pode, mano. Deixei de ser burro, sem conto, mano. Calma aí, guys. Deixa eu dar um cortezinho de avalto rapidinho, velho. Se liga, se liga, guys. O trouxa ficou ali dormindo, ó. Eu vou descer com ele aqui. Vou botar ele lá embaixo, mano. Sem ele acordar. Calma, tem que ir devagarzinho aqui, ó. Sem ele acordar, sem ele acordar, ó. Sem ele acordar. Ele não vai entender porra nenhuma. Ai, ai. Minha mãe do céu. Como é que eu vou fazer pra pular aqui agora? Não dá. Calma, calma, calma. Vou jogar ele aqui embaixo. Calma aí. Desce aqui. Tem trouxa ali. Aqui, 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 aqui. Tem lugar aqui pra baixo aqui. Vou jogar ele lá embaixo, lá, mano. Ele vai ter que subir tudo de novo, esse trouxa. Vai dormir, não. Serviço é o caralho, mano. Tá achando que aqui que eu tô fazendo o quê? Ai, cara. É muito pesado. Dá pra correr, não, velho. Dá pra correr, não. Nossa, já ia quebrar minhas costas aqui. Vou botar ele aqui embaixo, aqui, mano. Não vai entender a porra nenhuma aqui, ó. Aí, vai, seu trouxa. Pronto. Fica dormindo aí, vai. Fica dormindo aí, vai, seu trouxa do caralho. Vai ficar lá embaixo agora. Quero que se dane, mano. Vou ficar aqui só observando quando ele acordar, mano. Aqui, aqui, ó. Fica aqui só fitando, mano. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Ih, cara. Olha lá, olha lá. Tá se mexendo, tá se mexendo. Tá se mexendo, tá se mexendo. Ixi. Olha lá, olha lá. Acordou, 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 acordou. Oxi. Ele acordou, foi lá pra dentro pra dormir de novo? Como assim, velho? Que cara trouxa, velho. Isso, acho que eu não sou trouxa pra ir lá e pegar ele de novo. Senão ele vai acordar do mesmo jeito. Deixa quieto, já volta aí. Valendo quanto a disputinha de grau? Quanto que tá valendo? Vale cenzão. Cem mil? É cem mil? Cem? Vale cenzão. Vale cenzão. Ué, você que sabe. Cem reais? Demorou, demorou. Até onde? Até essa retona aqui? Até no aeroporto, né embaixo lá. Até no aeroporto, então vai, então. Só começar. Ai, ai. Nunca foi tão fácil ganhar. Nunca foi tão fácil ganhar. Ah, lá, 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 lá. Mano, aquela moto ali também é boa pra dar grau, mano. Ó, 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 ó. Ó, mas Madu tá achando que vai ganhar de mim, deixa ele, ó, ó. Vou só deixar a moto aí. Vai, moto, vai. Só vai. Ele achou que eu ia cair, mas não cair não. Mano, aquela moto ali é mal mentirosa, mano. Porque ela fica estática e a minha fica subindo e descendo, tá ligado? Ó, ele já caiu já. Vou jogar um chute nele, mano. Pra ele cair, tá ligado? Ó. Eu joguei ele lá embaixo. Vai, caralho, vai, porra. Vou jogar ele lá embaixo, mano. Ó, encostou, hein? Eu vi, hein? Eu vi que encostou, hein, mano? Ah, é, não encostou não, né? Encostou não, tiozão. Demorou então, demorou, demorou. Caralho, mano. Só quem tem mais grau do que isso aqui, mano? Mais dois minutos de grau. Ó. Ah, mano, eu não vou perder 100 contos com esse trouxa, não. Calma aí, guys. Calma aí, calma aí. Quando a gente acabar o vídeo, eu vou ganhar 100 contos, mano, desse trouxa. Ih, essa curva vai me quebrar. Mas desistiu o quê, mano? Eu tô de boa aqui, filho. Não sei de nada. Tranquilão, tranquilão, velho. Você já caiu no chão que eu tô ligado. Ah, não. Eu não vou conseguir virar isso aqui, velho. Consegui, 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 consegui. Ele já caiu. O que que é isso? Não vai. Isso aí não vale, não, velho. Isso aqui não vale, não, mano. Não, não. Tinha um buraco aqui no chão, velho. Oxi. Calma aí, velho. Nada disso. Caralho, tomei no... Oh, ganhei, 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 ganhei. Ganhei, ganhei, ganhei. Então você pode dar uma mamada. Ganhei, filho, ganhei. Pode passar. Você pode dar uma mamada, paizão. Não caiu. Me dá meu 100, mano. Ali não valeu, não. Ali tinha um buraco. O que que eu tô fazendo? Aqui também foi um buraco. Foi, não. Aí tá tudo reto. Você que foi buraco. Foi buraco, tio. Não, não. Você perdeu. Você perdeu, filho. Você perdeu. Você sabe que você perdeu. Você sabe. Pode dar uma mamada, tiozão. Não sei de nada. A gente passou 100 quantos e você não vai pagar. Pode dar uma mamada. Você não vai pagar. Não dá de boa, então. Passa ali na mecânica de uma vez. Bora, bora. Onde que é a mecânica? Aqui, aqui, ó. Vou dar um chutão nele, guys. Vou dar um chutão nele. Nossa, ele deu sorte que eu não consegui, velho. Qual que é o botão mesmo pra dar chute? Liga a moto. Caramba, a moto desligou, mano. Oxi. Qual que é o botão de dar chute que eu esqueci? Qual que é o botão? Ah, esse aqui, ó. Nossa, ele deu sorte, velho. Eu vou dar ele um chutão nele e deixar ele ficar do lado. E vou vazar, tá ligado? Onde que é a mecânica, velho? Aqui, só segue, pô. Segue. Aonde? Ali na frente. Você sentou o pé, pô? Bota a lerta, caralho. A moto não é brava, pô. Vai, fica rindo. Vai, seu trouxo. Fica rindo, vai. Vai na frente. Vai na frente. Vida na direita, direita. Vai, pode disparar, pode disparar. Ah, foi só pra dar susto, caralho. Foi pra dar susto. Queria te acertar, não, sou trouxa. Tá na maldade, né? Ah, eu chutei pro outro lado. Deixei de ser burro. Vira aqui, ó. Vira aqui, vira aí. Nossa, eu errei o chute, velho. Que medo. Que desgrava. Eu errei o chute, velho. Ah, aqui é a mecânica, aqui, ó. Que moleque trouxa, mano. Bora, bora, bora. Cadê? Aí, galera, é o seguinte. A gente vai roubar um caixinho, mano. Vamos embora. Vai aonde, vai aonde. Comprar lá o... Comprar o quê? Agora lá no norte. Lá no norte nós já compras, tá ligado? Ah, você não compra ainda, não? Não, vou comprar lá no norte, lá na loja de... Que trouxa, hein, mano. Vai, vai, vai logo. Senta o pé, senta o pé. Mano, eu não vi polícia aqui até agora, tá? Eu acho que elas estão lá pro norte, hein, mano. E na rodovia mesmo? Vai, vai, vai. Dá, 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 não. Pode ir. Não tem nada de errado ainda. Vambora. Caralho, mano. Você é doido ou, porra? O quê? Quase batou a cabeça na placa ali, velho. Lógico que não, caralho. Não, não. Não, matou trouxa do caralho. Perdeu no coisa e não pagou ainda, velho. Você acha que essa motinha aqui dá pra dar fuga? Cara, tá dando uma velocidade alta, né, mano? Se você não for um bom piloto... Você quer ir de P1? Quer que eu rodo? Não, vai tudo. Você quer o fodão do P1? Ah, pode. Vai lá, mano. Vai ainda, vai. Se a gente for pego, você sabe o que você vai rodar. Não, porque eu vou rodar. É, velho. Você vai deixar o cara pegar o cheque, já era. Minha mãe do céu. Vai ainda, velho. Minha mãe. O cara tá passando Harry Potter, velho. Com a moto, velho. Vai, vai, vai. Vai, vai. Sem calar a boca e vambora, velho. Caralho. Esse trouxa. O que é que é dali? Oi? Não. Vai, 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 vai. Por que você anda contra a mão, velho? Ah, eu subi aqui, porra. Ah, e qual o sentido? Passar aqui do lado, na loja de armas que tem. Meu pai, lá em cima também tem a chance de ser burro. Mano, cadê o patatinho? Você viu ele aí? Não vi, não. Por que faz? Era uma almo penada, aquela porca. Apareceu do lado e sumiu de novo. Não vi, ó. Deixa ele, se ele não botar a cara aqui, mano. Ele vai sumir de uma vez. Pirei. Mano, o que que é? Você tem gasolina pra abastecer de uma vez? Tá ligado, né? Meu Deus do céu. Tem que ir preparado, velho. Tem que ir preparado. Tem que ir preparado, moleque? Tem que estar cheio, velho. Tem que estar cheio não, paizão. Tá, não, tá, não. Você acha que eu vou deixar meu pai preso? O pai, pô. Tem trouxa, não. Você me adotou, pô. Cadê, cadê? Quanto é que tá gasolina aí, o litro? Ah, dez pra um. Dez pra um tá barato, é barato. Ah, me dá um tiro ali pra ver se aquilo ali explode, velho. Oi? Aquilo ali explode, você dá um tiro? Essa porra aí, o bagulho vai ficar doido. Vou dar um soco, vou dar um soco pra ele. Vou dar um soco, vou dar um soco, vou dar um soco. Vou dar um soco ao caralho, não sou burro. Na real sou, mano. O ponto de fazer essa merda. Vai. Vai, que porra é essa? Parece que tem um troço aqui no meio do caminho, velho. Vai, mamador. Logo, mano. Caralho, você deixou o tank pela metade? Eu tava aqui o tempo todo pra você me mamar. Porra, mano, que lixo, velho. E agora pra comprar machete? Você vai comprar aqui mesmo? Comprar machete, pô. Lá em cima tem, pô. Deixa de ser burro. Mas que animal, mano. Tá uma parada aqui em cima, aqui, ó. Aqui, ó. Lá em cima onde que a gente vai pegar tem, caralho. Então, ali, ali, ó. Ali, ó. Porra aqui não, animal. Lá em cima onde que a gente vai tem. Pode pintar. Deixa de ser burro, ó. Tu rouba, eu corro. Você corre, eu fico. Não, eu roubo. Tu vai na moto, entendeu? Não, não, é o contrário, é o contrário. Por que tu não quer ir de P1, pô? Não é, mano. Você quer o P1zinho aí, mano. Vambora, tio. Não, você é o melhor P1, não, pô. Não, você falou que é o melhor, então vai, mano. Como eu sou o chefe, você é o meu chauffeur, mano. Vai logo, tio. Ah, então você é meu pai. Não, eu sou o chauffeur. Não tem trouxa aqui, filho meu. Você não vai me assumir logo, não, pô? Você me adotou? Ah, se você quiser se assumir, pode ir, mas eu já sei o que você é, mano. Eu sou porra nenhuma, sou seu filho. Você é porra nenhuma mesmo. Não, fica esperto, fica esperto. Fica olhando aí. Pra cá, trivina. Você não vai ter que dar fuga, tá? Não, é lógico, não vou ser preso, né, seu trouxa. Vai indo. Machete da prisão, será? Hum, acho que não, dá uma multa. Qualquer coisa nós é contador de barriga. É, mas e o dinheiro? Ah, mas é dinheiro mesmo, dinheiro nosso. Nós sacou. Calma, dá uma olhada aí dentro pra ver se não tem polícia, vai. Passa aí, depois passa de novo. Não, tu compra o bagulho primeiro, né, velho? Vai, vai, então comprou logo os trouxos. Do que vai comprar, né? É, é. Do que vai roubar. Você tá com o dinheiro aí ou eu te entrego aqui? Passa o dinheiro aí, acho que tá de 200 mil, passei. É, 200 mil, passei logo. 4 mil, porra! Tá miserando, hein, mano? Caralho! Armamento, arma branca, comprar. O que eu vou pegar aqui, guys? Tem que ser o quê? É uma coisinha bem pequenininha, tá ligado? Tipo um soco inglês. Um soco inglês não, né? Um taco de sinuca, machado de pedra. Caralho, velho! Machado de pedra é foda, hein? Pé de cabra? Caralho, mataram a cabra, vendeu o pé, velho! Chave de grifo, canivete. Acho que melhor um canivete, uma adaga, mano. Canivete eu posso falar que eu tô cortando, né? Cortando mandioca. É isso aí, mano. Safe, 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 safe. Vambora, vambora. Bora, 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 bora. Quanto que era? Quatro mil. Vou roubar que loja, vou roubar que loja. Que loja o quê, animal? Caixinha aqui do banco, do banco, do banco aqui, ó. Calma, calma, calma. Você não olhou lá dentro ainda, isso. Dá uma olhada aí, dá uma olhada. Não tem nada aqui não, calma. Parece que não tem, né? Dá pra roubar esse caixinha daqui? Não, porra. Vem cá, a gente vai roubar um caixinha aqui. Calma aí. Calma, o capacete vai lá. Tira, tira o capacete, eu sou bicho buro. Você é o Mr. M, botou uma máscara antes de tirar o capacete, caralho. Aí, aí. Ficou olhando, ficou olhando, ficou olhando. Ficou olhando, caralho. Pode ir, vai, vai, vai. Ficou olhando, ficou olhando, ficou olhando. Tem nada aí não, tá dando, não. Tá de boa, tá de boa, tá de boa. Esse caixinha aqui, mano, cadê? Vai rouba, rouba, ficou dano. Ué, ué, cadê o caixinha, cadê o caixinha? Não é pra roubar o caixinha, mano. Vai rouba, caralho, você é burro. Não, não tá dando, porra. Caralho. Rouba a lojinha de roupa ali atrás, lojinha de roupa. Cadê, 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 cadê? Vim, 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 vim. Não deu ali, mano, acho que tá sem dinheiro. Se eu gritar no rádio, é preciso sair correndo, já é? Demorou, demorou. Lógia de roupa ali, trouxa. Essa moto aqui, ela aguenta estrada de chão, lá. Vai pra estrada de chão, tô escutando, né? Demorou, demorou. É contigo, mano. Vai, vai. Qualquer coisa, dá um gritinho aí de moça, vai. Sou teu filho, irmão, teu homem. É, sim. Vou começar, vou começar, hein, vou começar, hein. Peguei, 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 mano. Quero nem saber, quero nem saber. Se não for pego, menor. Tô pegando a grana, tô pegando a grana. Mano, tem como cancelar essa porta aí, né? Peguei, peguei grana, peguei grana. Não, vou pegar mais aqui, tio. Ih, caralho, caralho. Cancela, cancela. Como é que cancela, mano? Cancela. Tá pitando, tá pitando. Sai, 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 sai. Tá pitando, porra. Vambora, vambora. Bora daqui, bora daqui que tá pitando. Bora daqui que tá pitando. Vai, 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 vai. Pega, pega direito aí, mano. Pega a estrada de lama. Fica de boa, fica de boa, fica de boa. Fica de boa, deixa de ser burro. Vai, 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 vai. Pitou, mano. O robô é com dinheiro pra caralho, velho. Cento conto, aí mesmo, vai. Calma, 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 calma. Deixa de ser burro, calma. Calma que eu não quero morrer de altura, não. Calma. Vai, vai. Pode ir. Calma, 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 calma. Deixa eu vir. Porra, velho, 900 conto, mano. Já pitou, velho? Porra, era pra roubar um caixinha. Por que que não deu, mano? Que parha, velho. Porra, um balcão ali de roupa, mano. Calma, 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 velho. Eu quero ver como é que a polícia vai reagir. Quero ver se ela vai aparecer por aqui por perto. Ela não vê nós aqui, impossível, porra. Impossível, né, velho? Não tem como ver alguém aqui. Ninguém olha aqui. Que burra, tá gigando. Mas ela deve ter dado tempo dela chegar, velho. Ah, cê é louco. Tio, isso não tá de Ferrari, não, porra. Cê quer testar? Cê quer testar? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o dinheiro aqui. E a gente vai dar uma passada ali, pra ver se elas tão ali. Cê tá com canivete. Não tem como ver. Qualquer coisa nós é pra cortar a unha, porra. Calma, eu tô pegando. Eu tô deixando aqui na mochila, aqui, tá ligado? Qualquer coisa é pra tirar cutícula. Mano, cê tem que sair daqui, cê tá ligado, velho? Eu tô ligado, velho. Mano, se a gente cair lá embaixo, velho, eu te mato se você não morrer, hein, caralho. Vai, vai nessa. Vai, vai, dá uma olhada aí, vê se tem polícia aqui em volta. Senão a gente vai continuar roubando aqui nessa porra. Vê na esquerda aí. Dá uma volta, fica dando as voltas aqui. Cê tá ligado, se eles vim, nós vai ter que arralar, né? Porque é suspeito, né? Não, até é suspeito, caralho, velho. Não tem nada com nós, mano. A gente pode ficar aqui de jeito de boa, filho. Suspeito, suspeito que ela tem que achar alguma coisa que a gente roubou. Vai passar lá na rua de trás, bora, bora. Bora? Ô, correio, correio. Tem alguém do corre pegando aqui. Cara, tá aqui empregando. Cê tá com faquinha aí, cê tá com faquinha, cê tá com faquinha. Calma, calma, vê se o cara tá ali, vê se o cara tá ali, calma. Calma, calma, calma. Fiquei, 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 fiquei. Tá vazio, porra. Tem nada, tem nada, tem nada, tem nada. Tá vazio, tá vazio. Dá pra roubar isso aqui? Tem alguma coisa aí nesse caixinha, rouba esse caixinha. Não dá, mano. Fiquei pra cidade? Calma, calma, calma. Deixa eu ver isso aqui. Ah, tem nada aqui também, véi. Pulando a cerca, pulando a cerca, cê escutou? O quê? Cê escutou pulando a cerca? Que cerca, moleque? Eu escutei pulando cerca, véi. Deixa de ser doido, porra. Aonde pulou cerca? Mano, eu escutei pulando cerca. Dá uma olhada aí, dá, dá, dá. Não tem nada de cerca ainda. Eu escutei alguém pulando cerca, véi. Olha lá, daqui a pouco. Cadê, 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 passei. Vê se a polícia tá aí dentro. Não vai ter que ir. Não, não, não tem não. Pra parar, pra parar, pra parar. Tá de boa. Você tá sem capacete. Para. Para, porra. Eles não buzinou, pô. Opa, doutor. Calma aí, doutor. Que isso. Tranquilo, mas é preciso matar os outros não, doutor. Tranquilo. Oxi. Aí, eu falei que os caras chegam em dois minutos, gás. Chegaram. Dois minutinhos, dá pra marcar. Acação cortada dos dois, hein. Ah, não tem como falar com capacete, doutor. Tem como falar, né. O quê? Vira os dois de costa pra lá, pra moto. Tranquilo, tranquilo. Tá revistando os senhores aqui, entendeu que teve uma ocorrência de rumo no local. Tranquilo, doutor. Peço licença aqui. Ok. Escanivete aí. Tiracutico. Ah, beleza. Olha isso, trouxa do caralho. Beleza, pode baixar a mão e virar pra mim aqui os dois. Sim, senhor, sim, senhor. Teve uma ocorrência de rumo aqui no local, de trás aqui, entendeu? Eu te falei aquela moto que a gente viu? O cara saiu correndo com ela. Você sabe a moto? Sim, era uma XT, era uma XTzinha, doutor. A XT preta, preta. Ela foi pra lá, eu vi. Dois caras, tinha dois caras. Dois carinhas. Essa moto aqui é? É dele, é dele aqui. Beleza, tá verificado. Já taco logo uma mentira pra esse trouxa do caralho. Tem que fazer um teatro aqui, né, mano? Pra esse cabaço do caralho. Sabia, mano. Eu tô testando gás da polícia. Você vai passar seu RG aqui? Tranquilão, tranquilão. Beleza, certinho. Não tem multas nem nada. Bordagem aí de rotina, viu? Isso aí, ó. Cuidado com esse canivete aí. Poderia ter dado uma multa aí, mas eu vou deixar passar. Mas eu nem... Eu tô... Botei no bolso, doutor. Não tá nem na minha multa. Não, mas tem que ficar na moto, certo? É na moto. Ah, na moto ali, né? Entendeu? Tranquilo, tranquilo. Mas aí... Exponha o serviço da polícia aí, obrigado. Bom trabalho pro senhor. Ai, ai. Aquele esse cara lá. Esperto, você viu? Foi, mano. Foi os caras que a gente viu. Bora, gente. E o porra, Nilson. Esse cara da moto preta é foda, né? Cara, aquele sedânio, porra. Deu dois minutos e meio, mais ou menos, aí esparercer, né, velho? É, você viu lá na frente lá, então? Acho que não dá pra eles chegar. O que que você tá falando? Nós roubamos lá na frente, lá pra... Você é louco, já em sequência? É lógico, pai. Aí nós vai lá pra dentro da praia e foge lá pelo lado do esgoto, tá ligado? Mano, só mais a gente roubar e ver quanto tempo que demora de novo, eles vão abordar nós. Você quer apostar o quê? Mas aí isso vai levar, mano. Aí isso vai levar. Duas vezes no mesmo lugar, o caralho. Mas o dinheiro a gente deixou pra trás, né? Mano, depois pega, depois pega, depois pega. Você lutou dois mil, meu, ainda. Eu te dei quatro mil e o canivete é dois pontos. Não, o canivete é quatro pau, mano. Aumentou, que a loja lá tá cara. Tá cara, né? Tá cara, tá cara. Você vai lá dentro, seu trouxa? Não, não, volta, volta, idiota. Vai, eu te dou uma... Eu pego a faquinha pra sua cabeça aqui. O que que é o negócio aí? O dono lá não vai ter que... Não, 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 fala que o dono não tá, não. Fala que o dono não viajou, mano. Fala que o dono não viajou e você não tá com a chave. Ó, coloca a passagem aqui. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Nossa, ele é na frente. Para, 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 para. Para, caralho. Eu tô com o negócio aqui. Calma aí, eu tenho que guardar essa porra. Para, 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 para. Sai daí, sai da moto. É na frente do presídio? É, eles estão na frente do negócio da torre aqui, eu acho. Ah, não. Nosso carregamento, mano. Meu Deus. Bora passar, só pra ver. Vamos devagarzinho, devagarzinho. Vai passar aqui do lado, tá ligado? Só pra ver. Devagar, porra. Devagar, caralho. Isso é mula. Tô lindo, porra. De boa, de boa, passando, pá. Não destranca, não. Se estiver ouvindo no rádio aí, não sei se ele pegou seu rádio. Se pegou seu rádio, você não pode falar, não. Ô, Fumaça, acho que dá pra pegar uma pistola e sair eles aí. Ela sair puja, puja, tá ligado? Eu ainda não vi onde que ele está, velho. Os dois estão ali, mano. Os dois. Só dois, dois. Só tem dois ali na estradinha, velho. Dá pra salvar ela, velho. Ah, é ali na fábrica, então? É, ela na fábrica de café aqui. Ele está ali, tem dois caras aqui só, mano. Chegar ali já era os dois, velho. Bora. O problema é até a gente chegar. Dá pra chegar, dá pra chegar de novo, velho. Tá, calma, calma. Então a gente vai ficar olhando os caras. Volta, 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 volta. Volta, ele vai pegar a parada. Volta. Você vai querer ir lá na favela? Volta, mula! O cara vai pegar a parada. Ele vai pegar? É, caralho. Ele tá voltando, ele tá voltando. Você dá na cara, né, mano? Voltando na contramão, né? Não, ela tá lá ainda parada. Eu tô esperando o dono chegar, tá ligado? Tem uma rota ainda pra ele. Tem? Ah, aí já era. Fudeu, velho. Para devagar, vai devagar. Para, para aqui, devagar. Para ali em cima do negócio, tá ligado? Isso aí, isso aí. Se ela for na direção, já era. Vai parar em todo o edifício aqui, ó. Se a rota for na direção, já era. É, perdeu o carregado. Caralho, velho. E ela tem que ficar quieta, mano. Por que não tem tudo a fuga? Por que não tem tudo a fuga? Com aquela porcaria, mano. Como é que vai dar fuga aqui, mano? A polícia voltou, porque eles vieram atrás de mim. Nossa. A fuga, então. Já foi, já foi, já foi. Já foi, ah, então eu vou te falar. Ela vai vir pra cá de novo, a borrota. Caraca, como é que a gente vai livrar ali, velho? Tinha dois policial, mano. É só ela... A polícia é isso fácil, velho. Sim, é só ela também... Ela começa a correr, tipo, na hora que nós estiver chegando. Nós falamos a rádio correndo. Ela tá ouvindo, eu acho. Eu acho que deve ter tirado, deve ter tirado já. Ela falou, mano. Não, não, sobe não, sobe não, calma. Qualquer coisa eu tô bebendo água. Caralho, achei que era a polícia, porra. Caralho, velho. Bora, pô, bora. Esse cara vai querer roubar, você tá ligado? Vamos mudar a situação aí. Pulei lá embaixo e foda-se, mano. Pulei lá embaixo e foda-se. Tem nada comigo, tem nada comigo. Pulei, pulei, foda-se. Tem nada comigo. Pulei, pulei embora, volta. Pulei, foda-se. Passou direto, passou direto, passou direto, velho. Bora, foda-se. O que é que aconteceu? Foda-se. Você é doido, porra? A polícia, caralho. Você me passou no ar, uma polícia atrás. Parece doido, velho. Deixa de ser burro, cara. A polícia tava a um metro de nós, mano. voltando aqui gás que merda mano quando tava escondido aqui se estava acho que estava vendo um vídeozinho meio sim eu falando caiu energia então eu consegui recuperar o vídeo mas não consegui recuperar meu áudio falando então deu um pulo lá de cima da ponte porque tinha polícia mano na hora que o céu tava passando a arma a polícia apareceu eu me joguei acho que ele que tem um cara ali ou tá aí tô 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 onde você tá onde você tá para te buscar tem um cara de moto aqui perto de mim mano como que eu tô indo acho que é uma bagunça vem logo vem logo caralho velho aquela ponte é pouquinho alta que você tá rápido rápido calma e calma e cadê tu tô indo deu algum problema que que deu tô indo não só ele trouxe ali trouxe ali o trouxe ali ali empinando lá deu algum problema fala caralho eu ela foi presa não vai ter que ir lá na dp lá para ver nossa lá para a gente ela foi presa mas nós pode ir lá ela foi presa mas é que que a gente vai fazer mano tá cheio de droga lá dentro do que o fogão porra chama o dever para ir lá advogado para a madera é madera lá já que ele é advogado cara vem logo vem logo você pegou a arma que eu botei no chão lá em cima peguei a munição não tinha arma não arma os cara pegou viu a fumaça eu peguei a munição ataque susto velho tem um trouxe empinando um monte de moto aqui mano vem logo caralho chegando chegando minha mãe do céu tá 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 vem logo vem logo eu vou hospital logo ai ai deixa eu ver gás deixa eu ver ai nossa senhora velho que pontezinha mano eu tive que pular velho eu achei que ia ser preso velho o cara tá me passando arma na hora que apareceu a polícia mano atrás aí é tipo um metro mano eu só joguei arma no chão então pula de cima eu vi que tinha grama aqui embaixo eu falei ah isso aqui vai me amortecer um pouco eu me amorteceu velho deixa eu ver se ele pegou as paradas aqui no chão eu tô vendo se você pegou a bala mesmo pegou né pegou aqui na arvorezinha é o bagunça é o bagunça vem comigo ai caralho mano você pegou a arma então né nossa nova hospital velho vai 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 logo vai logo vai assustar logo cara você é doido mano pô mano a polícia chegou atrás na hora que o cara tava passando a arma velho mas aí que tá ela ficou parado olhando mano na hora que eu vi eu já me joguei velho eu arrumo você preso não tinha uma árvore lá embaixo você é doido ah foi lógico né mano nada disso nada disso você pegou as bala no tronco eu tenho nada disso né claviatura ali na frente ele parada calma calma tem que botar capacete porra tem que botar capacete mula dpm aí na frente aí ó e se você tá armado mas não né só que eu tô com a pistola aqui qualquer coisa não é um tipo cara eu vejo que eles ouviram tá ligado e aí tá com o o que é isso aí galera espero que você gostar do vídeo mano eu vou ter que ir no hospital aqui vou conversar com o médico aqui que eu dei um pulo a ponte né velho valeu falou até o próximo vídeo e até semana que vem fui mano